galera atenção para a venda de dólar se ele não romper máxima vamos entrar nesse caixote vendendo aí tá aí a gente pode vender onde eles são de novo no 52 e meio tá porque o dólar acaba de sair do 43 tomaram o dólar a 59 se ele romper máxima agora eu não quero comprar agora não porque ele tá vindo do 43 não vou comprar nenhum agora agora fica de olho ó já faz uma parcela de novo no dólar galera parcial segunda operação terceira perdão na mesma faixa de preço deixa o stop no preço da entrada tá de novo na operação de venda tá é deixa eu só retomar a retomar linha de raciocínio com cássio lindote o cássio porque que essa operação aqui na minha opinião ela foi perfeita tá não só não não somente porque ela subiu não somente porque ela subiu 10 pontos na hora mas ela foi perfeita pelo seguinte e aí serve como educacional também e por vários pontos cássio um o dólar eu já tinha acabado de bater 59 venho para o 43 então assim se você não está vendido vender a 43 você não vai ponto legal então opa não fiz nada beleza legal identifiquei uma exaustão de movimento numa amplitude grande mercado começou a voltar você comprou na volta o que é melhor ainda melhor assim né que na minha opinião é o correto e aí obviamente você não comentou aonde você iria estopar seria legal saber onde você iria estopar também porque se deve se desse errado mas aqui na minha opinião se desse errado 40 e meio tô fora já é meu stop loss tá então parabéns vários pontos aqui favorecem essa operação que você fez tá parabéns se o dólar perder o 43 do nosso querido amigo cássio lindote o dólar tem já bater o dólar até o quarenta o dólar tem de acelerar mais para baixo tá turma eu acho que ele tende a ir buscar no nosso 30 lá desse stop game do dólar estou descendo meu stop game para o 46 e meio eu estou vendido em um lotinho ainda 62 e meio tá vou ficar vendido e vamos ficar espertos ó novamente entrando defesa no 43 que legal porque legal a lição porque isso desenha para nós um suporte e aqui nós já temos um suportezinho pegou meu stop game no 46 e meio beleza zerado tá tem bastante players bastante não tá mas tem alguns players comprando no 40 pregoando 43 novamente está sendo defendido essa faixa de preço tá legal 43 é o suporte do dólar no 41 eu vou vender tá então já é a terceira vez que o dólar toca aí a dole uma dole duas dole três três vezes que o dólar toca aí tá na quarta tô batendo dólar estou pelo ano 44 ó deu a venda já faz parcial para igual a parcial fila da puta tá bom já coloca stop aí no preço da entrada tá aqui ó pega dole uma dole duas dole três na quarta senta o pau senta o pau ó pessoal vamos prestar atenção pro dólar no 43 tá aqui sabemos da resistência do dólar não ficou pra cima 41 e meio a gente aperta o botão vender 41 e meio 41 a gente vende dólar e deixe stop no 45 e meio tá precisamos sentir turma que o mercado de dólar sentiu um choque aqui é isso que nós precisamos sentir por isso que eu prefiro vender ele testando na volta do que ficar apregoando isso nós temos alterado no nosso estilo operacional por conta da pandemia e isso não somos somente nós que estamos fazendo galera os grandes players igual a andressa né o andréia comentou e eles também estão fazendo isso e eles também estão fazendo isso eles estão esperando tipo faroeste e vendo quem saca arma primeiro tá então ó por exemplo agora o dólar chegou aqui alisson beleza tá ficando ficando pra cima não se ele ganha esse 46 galera acho que ele pode por 50 beleza mas o dólar tá vindo lá da mínima então eu vou primeiro optar primeiro a minha primeira opção seria testar a resistência de novo ó ó ó ó deu a venda de dólar aí tá vendido no dólar parcial no 39 stop loss no 45 tá deixa eu colocar aqui o stop loss ponto operação startada beleza tomaram o dólar na 41 batendo o dólar na 40 40 com 41 40 com 41 40 e meio comprador roubou bola e meio e meio 1 bola e meio e meio sumiram todos os players bola e meio 1 bola e meio e meio bola e meio e meio e meio e meio comprador tá saindo nada saiu a 1 1 e meio 2 e meio spread de 1 ponto ó bateu na 40 40 com 1 bola 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 e meio e meio e meio já deu um ponto hein quem quer um ponto quem quer um ponto e meio ou você quer um ponto a pronto e top empresa entrada mais uma turma mercado de dólar só para eu saber e para eu ficar feliz tem alguém vendido ainda pegando 20 pontos não ou eu fui o único que carreguei um lotinho do mini Transcrição e Legendas Pedro Negri